A Polícia Civil, através da DEPRE, deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão em um posto de lavagem na zona sul de Teresina, no bairro Lourival Parente. O trafo de drogas está cada vez mais, sempre, né, é prática do traficante esconder em locais difíceis de acesso às drogas. Então, o uso do cão, da Catarina, mais especificamente, nos auxilia, né, a enxergar, entre aspas, onde não podemos, né, através do faro apurado que a cadela tem, né, inclusive hoje foi possível localizar em uma quantidade muito boa de crack em um veículo, né, aqui na região sul da capital. Falando especificamente dos três mandados de busca e apreensão no bairro Lourival Parente, quantas pessoas presas, delegado? Se são duas pessoas presas, né, vão ser notuadas aqui por trafo, associação e por receptação, a investigação já, que já vinha em andamento, né, então nós cumprimos hoje um mandado de busca na Zona Leste, na região do Bairro Lourival Avião, dois mandados aqui na Zona Sul, na região do Lourival Parente, sendo um no posto de lavagem e outro na residência do dono do posto de lavagem, né. Uma pessoa foi presa, as duas pessoas foram presas, é o dono do posto e o dono do carro, inclusive é o dono do apartamento da Zona Leste, dentro do carro havia 200 gramas de crack, dentro do posto havia 3.500 reais, na residência do dono do posto havia uma moto roubada, né, e o conjunto todo, juntamente com a investigação já pré-liminar, né, prévia, bastante apurada aqui da delegacia do Tópolis 100, por parte das equipes de investigação, resultou aí nessa apreensão e retirada de circulação aí das duas pessoas que vinham e contribuindo com o tráfico de drogas na capital. Delegado Everton, qual o perfil dessas duas pessoas que foram presas? Já respondem processos? Sim, já há antecedentes, né, e um deles aqui já tem informações aqui dos antecedentes, né, e vão ser encaminhados agora para a central de flagrantes, né, obviamente esperamos a homologação do flagrante e eles possam responder agora pelo crime de tráfico. Claro que a partir, as investigações, a partir dessa prisão, vão se estender, né, não há, não vão parar com a prisão do dois, então a gente vai continuar aí para saber as ligações deles com as pessoas que eles vendem a droga ou de quem eles compram, né, para revender. Então a gente vai continuar no intuito de ampliar esse leque de tráfico aí envolvido com esses dois. Delegado Everton, os senhores encontraram um montante de dinheiro bastante expressivo e isso caracteriza essa movimentação desse posto de lavagem? A gente vai apurar, né, a quantidade de dinheiro é muito alta, né, no posto de lavagem. Quanto? A gente tinha praticamente, nem estava aberto ainda, tinha acabado de abrir, mais de R$ 3.500,00, bem fracionado, né, em notas também de pequeno valor. Então tudo vai ser apurado, eles também vão apresentar a justificativa desses valores aí, mas a gente vai investigar também a movimentação financeira do posto, a parte financeira dos dois também, para tentar chegar aí nas ramificações que pretendemos. Delegado Everton, não tem dia nem tem hora para dentro? Não, nós estamos no sábado aqui, as equipes desde cedo e há muito tempo trabalham nessa e outras investigações, então aqui não tem hora para a gente prender traficante, né. É uma hora, como a gente costuma dizer, a fatura chega e aí a DEP vai lá cobrar.